O que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você quer? I used to play with Eddie a lot, so nothing that he does is surprising me. So we'll see, we'll see if he can surprise me a little bit here. I'm pretty much a power move and then juggler with Nina, so we'll see. I'm too aggressive for him, he's not able to block my moves. I'm not going to win one with that, buddy. I know exactly what Eddie does. I think I had to come better than that, bro. I think I had to come better than that, bro. Because I'm trying to get right up. I shouldn't be trying to get right up. He got that one off. That was a good one. Round four. Fight. 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 com ele, ele não vai deixar ele set up se ele não vai deixar ele set up se, eu não vou deixar ele set up se você quiser continuar, eu vou continuar com ele se você quiser continuar, eu vou continuar com ele oh, realmente? não, ele não foi, ele não foi mas, isso é o que eu quero